O vinho nos tempos do Antigo Testamento, cujo versículo que vai nos nortear, está em Números capítulo 6, versículo 3. Número 6, versículo 3. Aleluia! Diz assim, ó. Não deverá beber vinho nem cerveja. Não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas. Não comerá uvas frescas, nem passas. Esse versículo faz parte de um mandamento de Deus para os nazireus. Nazireu é um voto que se fazia, ou deve-se ainda fazer, em que a pessoa se comprometia com Deus de não beber nada alcoólico, não chegar perto de defunto e nem cortar o cabelo. Quem era nazireu? Sansão. Sansão era nazireu. Quando ele perdeu a força dele, não foi porque cortou o cabelo, foi porque ele quebrou todos os pactos, todos os votos que ele tinha. Ele casou com mulher estranha, ele se prostituiu, tocou em defunto, ele bebeu vinho, aí, por último, ele cortou o cabelo. Não faltava mais nada para ele ter uma ligação com Deus. Então, quando cortou o cabelo, quer dizer, ele não tinha mais nada de Deus. Foi onde o Espírito de Deus saiu da vida dele. E aí a gente está estudando sobre o vinho. Não é sobre a lei do nazireu, mas é sobre o vinho. E vamos lá. Ontem a gente aprendeu que, em grego, fala-se inah iahim, que quer dizer todo tipo de vinho. Então, no meio de todo tipo de vinho, a gente vai dividir em duas categorias. O fermentado e o não fermentado. O fermentado é aquele que gera álcool. Então, por exemplo, eu não entendo muito de bebida, mas saquê é uma bebida alcoólica. feita do quê? Do arroz. É uma bebida japonesa, feita de arroz, que acho que ele deve pôr lá para fermentar, e aí gera o álcool. Não tem o etanol, que a gente chama de álcool, que movimenta os carros. é feito do quê? Da cana de açúcar. Põe lá o caldo, a garapa da cana, para fermentar e vira álcool. E assim, outras e outras frutos. Nos Estados Unidos, o etanol é feito do milho. O milho faz o etanol dos Estados Unidos. Eu sei de alguns lugares que eles fazem álcool líquido fermentado, uma bebida da casca de laranja. Então, o álcool sai naturalmente das frutas, legumes, e eu não sei se verduras também, mas legumes e verduras com certeza. Legumes e frutas. Então, vamos lá. Por outro lado, Iarim também se usa com referência ao suco doce, não fermentado da uva. A gente não espreme a laranja e toma, ali, fresquinha. O suco da uva ali, espremeu, tomou, não deixou ele envelhecer. É um suco não fermentado. Pode se referir ao suco fresco da uva espremida. Isaías profetiza. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Onde está isso? Isaías 16, 10. Isaías 16, 10. Ô glória a Deus. Você vê, a Bíblia tem tanto assunto. Eu vou puxar cada assunto aqui da Bíblia que vocês não vão acreditar que tem aqui. Vamos lá. Isaías 16, 10. Desapareçam das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uva. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho ou suco. Deus acabou com os gritos de alegria. Foi o Isaías que falou ali. E esse suco de uva, esse vinho que Isaías está falando, esse vinho aqui, é justamente o suco sem fermentar. Tá bom? Semelhantemente, Jeremias diz, fiz que o vinho acabasse nos lugares, nos lagares. Lagar é aqueles recipientes que o povo entrava e pisava a uva mesmo. Já não pisarão uvas com júbilo, ou seja, com alegria. Isso está em Jeremias 48, 33. Jeremias até chama de errim, o suco ainda dentro da uva. Jeremias 40, 10. Vamos lá? Vamos ler? Jeremias 40, 10. Oh, aleluia! Eu mesmo vou ficar sem emispa quando os babilônios chegarem. Serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar as frutas. Armazenar vinho e azeite. Morar na cidade que vocês conquistarem. Da mesma forma, todos os judeus, versículo 12. E aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até mispa e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Pisaram muita uva e fizeram muito suco de uva. Amém? O vinho, a palavra vinho é porque é o suco da fruta que vem da árvore, que é a vinha. glória a Deus. Então, continuando. Outra evidência que e a rin, que quer dizer vinho, às vezes refere-se ao suco não fermentado da uva, temos em Lamentações, onde o autor descreve os nenês de colo clamando para as mães, pedindo o seu alimento normal de trigo e vinho, que é a Lamentações 2.12. Lamentações de Jeremias 2.12. Oh, glória! Que diz assim, essas crianças dizem, mamãe, estou com fome, mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Aleluia! Glória a Deus! Então, eles faziam um engrossante, um tipo de mucilom para os bebezinhos, e nesse mucilom era uma farinha de trigo especial com o suco da uva. Está entendendo? Para dar para as crianças. Então, quando os babilônicos entraram a Israel no período de Jeremias, acabou com tudo. Inclusive, com essa comida gostosa. Oh, glória a Deus! Então, vamos lá. Continuando, continuando. É... O fato do suco de uva não fermentado pode ser chamado vinho. Tem o respaldo de vários eruditos. Aí tem uma referência aqui que não é bíblica. É uma enciclopédia judaica de 1901 que declara o vinho fresco antes da fermentação era chamado Yahim Migat, vinho de tonel. além disso, a enciclopédia judaica de 1971 declara que o termo Yahim era usado para designar o suco de uva em diferentes etapas. Inclusive, o vinho, o vinho recém espremido antes da fermentação. O Talmud babilônico atribui ao rabino Iyá Iyá uma declaração a respeito do vinho do lagar. É... É uma referência de um rabino que falava do vinho do lagar. Em Halakot consta o seguinte, pode-se espremer um cacho de uva posto que o suco da uva é considerado vinho está falando do Yahim em conexão com as leis do Nazireado. É isso aí. Então, para um exame de oinos o termo equivalente no grego do Novo Testamento a palavra hebraica Yahim tem o outro estudo que é vinho nos tempos do Novo Testamento. Então, veja bem, eu estou aqui lendo aqui um estudo bíblico falando sobre o vinho no Velho Testamento. No Velho Testamento, a palavra grega que expressa o vinho é Yahim. E aí, esse Yahim pode representar dois tipos de vinho. Ou o vinho fermentado, que é alcoólico, ou o suco de uva. e aí, aqui na enciclopédia judaica, fala o quê? Que o Yahim poderia se dizer também as etapas do vinho. Então, logo que ele acabou de ser pisado, a primeira etapa dele é o suco não fermentado, mas, já que está pisado, ele vai ser colocado para ser fermentado, então, o resultado final dele é ter o álcool. Certo? Então, Yahim, que é o vinho do Velho Testamento, na fase inicial não tinha álcool, mas, na fase final, ele tinha álcool. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos parar por aqui e amanhã a gente continua falando sobre vinho. Depois desse vinho do Velho Testamento, a gente vai falar do vinho do Novo Testamento, que aí já usa-se uma outra expressão para ele e a gente vai aprender depois, tá bom? Amém.